Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente. Espero que com vocês estejam tudo bem também. Gente, hoje eu vou estar fazendo um escaldado de mostarda com ovos, viu? Não é nem eu que vou fazer, é minha mãe que vai fazer. Ela sempre fez aqui em casa. A mãe dela ensinou pra ela até hoje, ela leva essa receita com ela. Eu vou só cortar as folhas aqui, ó. Ela pediu pra tirar os tabuzinhos da mostarda, tá tudo higienizado, ó, tá bom? Eu tô usando um molho pequeno de mostarda. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu mostrar aqui como que eu vou cortar. Eu quero ela bem fininha, mas é bem fininha, né, gente? Ó. Ó. Tá vendo aqui? Assim, tá? Aí os ingredientes que eu vou estar usando vai ser quatro ovos, porque aqui em casa são quatro pessoas pra almoçar. De tempero eu vou usar pimenta calabresa, pimenta do reino, orégano, uma cebola picadinha, um caldo de galinha, aqueles cubinhos de caldo de galinha, aqui é alho, uns três dentinhos de alho e farinha, viu? Essa farinha é temperada, porque eu tô sem aquela branca, mas pode estar usando a farinha de mandioca branca, tá? E aqui, então, a gente vai continuar cortando. Oi! Vamos para a nossa receitinha? Vou terminar aqui de cortar todas, daqui a pouco eu volto pro vídeo não ficar muito grande, tá? Então, até já. Gente, ó, tá aqui picadinho, eu coloquei um pouquinho na água, aí dei uma espremidinha nela pra sair um pouquinho aquele amargo, tá bom? Ó, como é que ficou fininha, tá? E agora eu vou chamar a minha mãe pra ela concluir, tá? Peraí. Ó, vem, dona. Dá tal, pessoal. E... Vamos à obra. Vai falando que essa mãe vai colocar primeiro. Colocar a cebola. Ela colocou um fiozinho de óleo. Ó. Cebola. Vamos dar uma pitadinha. Do grão. Hoje a massa é seta pra fazer. Hoje saiu, entra ela. Tá? 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 Hoje eu sou só ajudante. Aproximadamente três dentinhos de alho. Aqui eu morro. É. Acredito. Acredito. caldo que bom, não, caldo de galinha caldo de galinha fica uma delícia, gente, esse escaldado, viu, de mostarda com ovos, delicioso agora eu vou pegar um postado deixa eu expirar tá bom? tá bom? tá bom aproximadamente uma xícara, viu, gente, 240 ml sal pimenta calabresa pimenta, tacona, pimenta calabresa orégano pimenta do reino tempero é a gosto como ela falou, tempero é a gosto ela gosta de fazer só com esses três temperos tá? a folha da mostarda agora ela vai deixar cozinhar um pouquinho, gente, pra gente estar colocando a farinha, né, mãe? é a farinha pra depois colocar os ovos, tá? daqui a pouco a gente volta uns dois minutinhos pegou a figura um minutinho cozinhando, aí a gente volta agora eu vou pôr as ovos viu, gente? ó um por um, gente ó outro ovos ó gente, não repara não que ela fala um pouco baixinho, viu? três ovos agora mais um agora mais um vocês já comeram esses escaldados, gente? de mostarda com ovos? deixa aí nos comentários essa coisa essa receita é antiga, viu, gente? quatro ovos pronto, gente agora eu aguentei um pouco gente, eu tirei os ovos, ó tá aqui no prato olha como ficou bonito, olha tá bom? tirei eles agora minha mãe vai colocar a farinha no restante do caldo que sobrou coloca nos poucos, né, gente? pra não embolar e mexendo, viu? já provei ela também provou tá ótimo de sal eu tô aqui na cozinha hoje só auxiliando ela nossa nossa tô salivando, gente fica muito gostoso esse caldo que ela faz esse escaldado que ela faz, viu? já vai enbroçando é assim, aproximadamente as duas colheres, viu, gente? de farinha como eu falei farinha temperada, viu? é que eu usei vocês podem estar usando a farinha branca a de mandioca branca, tá? aí aqui a gente vai ficar mexendo ela no fogo baixinho até cozinhar a farinha e um sopinho é, um caldinho olha que delícia olha como ficou bonito, gente olha aqui olha dentro ó, olha que maravilha, ó hum aí só um minutinho, tá? a gente volta pra gente tá finalizando a receita da minha mãe pronto, gente agora a gente já cozinhou a farinha agora a gente já vai parar de mexer e a gente vai estar colocando aqui, ó voltando os ovos olha olha que delícia, gente ah, gente eu esqueci de falar eu coloquei cheiro verde tá bom? eu coloquei deu pausa aqui eu coloquei um cheiro verde pra ficar mais suculento pronto, ó pronto e está pronto, gente olha que belezura façam viu, gente hum o cheiro vocês não tem noção da maravilha que está aqui agora vamos despedir do pessoal tchau tchau, gente e é isso aí até o próximo vídeo fiquem todos com Deus que Deus abençoe a cada um de vocês viu, gente e até o próximo manda beijo tchau, gente ó, beijo a todos os inscritos aqui do Brasil e beijos a todos os inscritos fora do Brasil tá bom? tchau